Esquece Batman, esquece Superman, esquece esse heróizinho aí da DC. O mais importante é quem? Eu? O Chapolin colorado! O Emerson já foi personagem da DC. Já apareceu em Jibir. Apareceu em Malville, já. Apareceu em Malville. Mas hoje a pauta é... Por que o Flash é o herói mais importante da DC? Eu tô aqui com o Clayton Silva do Blogbuster, o Guilherme Smith do Blog Splashpades e o Emerson da Comic Con RS e do Redação Multiverso que estreia em breve. Certo? Certo, e posso só fazer uma... É que eu realmente apareci no Smallville. Não pode ser que eu zoeira, não. O Daniel HDR me colocou lá. Obrigado, Daniel. Se a gente colocar, eu boto a cena, Sérgio. Ah, beleza. Por que a pauta de hoje é essa? A gente tem o Rebirth saindo nos Estados Unidos e acho que a coisa mais marcante da volta do legado é o resurgimento do Wally. A DC-1952 trouxe o Barry Allen como Flash e agora a gente tem o retorno de Wally West. Então agora a gente vai fazer basicamente um... passar todo um retrospecto dos momentos importantes do Flash na cronologia da DC. Você que sempre se perguntou onde está o Wally, ele está aqui. Meu Deus. Não, não, merece, merece. Olha, eu tenho a impressão que o Guilherme passa a semana treinando as piadas. E as boas ele descarta. O Guilherme vai sair daqui. Só que agora ele está trazendo as boas. O Guilherme vai sair daqui direto, mas catch do Zorra Total. Quando vocês não verem mais ele no Café Catou, a gente perdeu pra Globo, cara. Primeiro lugar, é importante estabelecer que a gente teve três Flashs de maior relevância no universo DC. O primeiro deles é o Jay Garrick, lá da Era de Ouro. Na sequência veio o Barry Allen, a partir lá dos anos 60, inaugurando a Era de Prata. Não, 50. E depois, que ano surgiu o Kid Flash? 60 e alguma coisa? 60 e pouco. 60 e pouco. Surgiu o Wally West, que inicialmente era o sidekick do Barry Allen. Por que a gente está trazendo, por exemplo, o Jay Garrick, que é um Flash em síntese que não tem tanta relevância nos vídeos de hoje? Na prática, a passagem do Jay Garrick para o surgimento do Barry Allen foi o primeiro reboot dos super-heróis que a gente pode dizer. A DC reformulou o Jay Garrick, a revista dele foi publicada lá de janeiro de 1940 até 50 e poucos. A DC interrompeu, a revista foi cancelada por conta do... Nessa época, os quadrinhos ficaram de lado, os quadrinhos super-heróis. Depois da Segunda Guerra Mundial eles tiveram a ser comprados, porque não tinha mais por que comprar heróis, porque quem foi herói na Segunda Guerra Mundial foram pessoas comuns, então não fazia mais sentido na ordem do dia. E nessa reboot também teve uma nova versão do Lanterna Verde, do Hal Jordan, do Atomo, que surgiu, o que a gente conhece como Electro, vários heróis passaram por isso, mas o Flash foi o mais marcante. Foi o primeiro. Foi ele que motivou os outros a cumprir o reboot. O surgimento do Flash de início era a Era de Prata, tão famosa a Era de Prata, pela Showcase nº 4, foi a Revisão de Alien, surgiu o primeiro. Então, o primeiro ponto aqui é o primeiro reboot de super-heróis que foi encabeçado pelo Flash. Não é o reboot de toda a linha da DC, porque o Batman e o Super-Homem não foram mudados, mas motivou uma reformulação de diversos personagens. Tem que pensar, hein? Terra 2 depois montou que eles foram mudados, Rec.com. Foi? Ah, foram, foram. Fuxando o gancho do Clemerson, falou, a gente tem uma história que é emblemática para a DC Comics, que é Flash de dois mundos, que inclusive, ela é alicerce para o surgimento de dois Flashes na atual série de TV. Você que está conhecendo o Flash aí não pensa que é tudo novidade. Não, isso tudo está sendo, e aliás, muito bem chupado dos quadrinhos e entregue ao povo. Flash de dois mundos mostra para nós o quê? que existe mais de uma terra. Por que existe mais de uma terra? Porque era tão bacana e tinha fãs o suficiente de um universo que já era constituído que o pessoal começou a notar que embora estivesse trazendo uma galera nova para os quadrinhos, muita gente estava deixando de lado porque o Jay Garrick tinha o seu nicho de fãs. Só que junto com o Jay Garrick tinha uma galera. O engraçado é que dentro da história do Flash, o Jay Garrick era do GB que o Flash lia e por isso ele foi se chamar Flash. Então, para para pensar que ao mesmo tempo que o Flash inaugura um conceito muito legal no mundo dos quadrinhos, não que seja, obviamente, não foi o Flash que inaugurou a questão de terras paralelas. Isso existe na literatura há muito tempo, mas no caso nos quadrinhos super-heróis foi na revista do Flash. Mas ao mesmo tempo, isso trouxe trocentos problemas para a DC que os caras começaram a criar uma terra paralela por semana. E a DC começou a comprar a editora pequena e essa aqui é a terra 88, essa aqui é a terra 2BHX. Cara, que nova dela. Ao contrário do que a Marvel fez de expandir o seu universo, a DC Comics tinha uma estratégia comercial mais agressiva. Ela pegava heróis que eram interessantes de outras editoras que não estavam tão bem financeiramente quanto ela e adquiriam os direitos desses heróis. Mas para eu pegar o Shazam, para eu pegar a fila flor que tem em uma editora, eu tenho que pegar o pacote completo. E muita gente era fã daqueles que não vendiam tão bem. E isso aconteceu com a DC Comics e isso acabou resultando em muita treta. Então já estabelecemos dois pontos importantes do Flash como herói relevante e o mais importante do universo de DC. Ele fez o primeiro reboot e ele foi o cara que inaugurou o conceito de multiverso. Xuxa. E bom, depois disso a gente tem um pensamento de ciclo muito legal que é, assim como o Flash inicia as terras paralelas da DC, ele é o cara que faz com que elas terminem na DC durante a crise nas Invinidas das Terras. Olha, história de quadrinhos do banco. Quer falar sobre ela? Sim. Eu acho tão importante a gente falar de crise nas Invinidas das Terras porque eu sou fã. Eu acho essa história sensacional. E a maneira da qual eles utilizaram o Flash ali é simplesmente para mim genial, cara. A impressão que te dá é que Barry Allen passa toda a crise nas Invinidas das Terras morrendo. Na verdade, não. Na verdade, ao final, tu vai ver a genialidade daqueles caras que se puxaram para fazer aquela história tudo aquilo para ele são poucos minutos onde ele tenta pegar e avisar a galera que o bicho está pegando. Ele está tentando destruir o canhão de antimatéria do antimonitor. Cara, é simplesmente genial e eu acho que até hoje dentro dos quadrinhos a gente vê tanta morte absurda, a gente tenta ver tanta homenagem e final bacana para um personagem eu não acho dentro das histórias em quadrinhos e aí vai vir dois mil caras nos comentários depois de dizer que eu estou errado. eu não vi uma morte tão legal até hoje quanto a do Flash e o Chris e as Ítimas Asteras. Talvez a do Capitão Marvel da Marvel que foi muito, muito... Olha, para mim elas rivalizam. Mas eu ainda eu acho que a história do Capitão Marvel quando ele morrer é mais merda do que Chris e as Ítimas Asteras. Ah não, é importante estabelecer o seguinte, não é só a questão do Flash morrer e se sacrificar heroicamente. O fato dele morrer e na sequência porque morreu o Barry Allen na crise e o Wally que era a princípio o Kid Flash assumiu o legado dele e isso foi muito simbólico para The Central porque deu início até nos quadrinhos do herói de legado. O herói... Passaram o manto, não é como o Greg Eric e o Barry que não inspirou o outro, não. O cara morreu e o sobrinho da mulher dele... O aprendiz dele. O aprendiz dele, acho que mesmo. Tipo, ele fez aquilo que a gente esperava que um dia fosse acontecer com o Robin mas o Batman para não largar o osso. Não, resumindo é isso. Foi acontecer com o Robin muito tempo depois e depois o Batman não pegou de volta. E um ponto também é legal é que tu vê que o manto do Flash é muito mais do que... é uma ideia, não é o Flash. O Flash não é um cara específico. É uma ideia e um raio que tem que pegar numa estante cheia de produto químico, né? Vamos deixar claro. Isso aconteceu várias vezes... Mas o Riland é explicado. Logo depois da crise saiu uma história que mostra que o Barry ele virou um raio quando ele se dissipou e ele é quem viu ele mesmo naquela estante e depois o Wally. Então, a gente tem esse conceito... Isso é história deve ser vamos apagar a história, né? A gente tem esses conceitos toscos dos primórdios lá dos quadrinhos aí vem um escritor legal e explica uma parada que é hiper imbecil do jeito decente e a gente fica feliz. Eu não fiquei imbecil porque ele sai o que falou então, opa, é ali, ó. Mas eu acho que o que é mais importante dizer é que, acima de tudo, Flash, ser o Flash é um conceito. Sim. Ao contrário do que ser o Batman, ser o Superman, ou vai na Marvel, ser o Capitão América. já tentaram outros caras ser o Capitão América e não... e fica merda, cara. Não fica legal. Não, na DC... Agora, tu admite no Flash que Flash é um conceito e que aquele manto pode ser passado de personagem para personagem. não funciona com o Flash e o Mantana Verde. O Mantana Verde nem é a questão de uma tropa, de um exército, que é outra coisa. Nós não temos a tropa dos Flash, mas nós temos todos aqueles velocistas com histórias muito legais ao longo do tempo. Também isso funciona na DC porque a DC é a editora das lendas. As lendas são passadas de geração em geração. A partir da crise, qualquer grande saga ou grande crise como a DC passou, chama a maioria dessas suas sagas quando eu queria rebutar alguma coisa, reiniciar o universo, consertar a cagada, pode falar cagada aqui nesse canal? Consertar a cagada? Ela usava o Flash morrendo... Tivei no horário que são assustidas. Ah, é verdade. Popô. Popô também nada. Popô. Quando a DC ia... E eu falei duas vezes merda. Ah, quando a DC ia consertar Popô, ela pegava e... Enfim, dependendo do tamanho do Popô, tinha que matar o Flash. Na Zero Hora, que não era uma saga tão relevante, a semana dela servia dez anos depois da crise para parar algumas arestas que ficaram na unificação dos universos. Eles venderam a ideia de que o Wall-E West, o Flash, morreria na primeira edição e a morte dele é mostrada como um remake da morte do Barry Allen. Claro que aquela morte era uma morte fake, ele voltou dois meses depois, mas a DC precisava vender aquela saga e usou a morte do Flash como um jeito das pessoas irem comprar. Mas daí pra frente, qualquer crise, tem o Flash no meio. Vai ver como ele é importante. Tem de crise infinita depois, é que o Wall-E de novo é dado como morto e aí o Bart Allen assume como o quarto Flash numa fase que, galera, vamos esquecer. Bart Allen esquece, ele é um bom impulso, ele é um bom que o Flash. Galera do Juninho Plane, Bart Allen não é legal. E não é um Flash legal, eu gosto do Bart Allen. Mas o que eu acho que é importante da gente estar pagando pau para o Flash aqui e dizer, ao contrário da Marvel, que o Mercúrio é um dos personagens mais bosta que podia ter no universo Marvel, a de se soube trabalhar os poderes de um velocista, colocando características ali, toda a história da força, de aceleração e tudo aquilo que um velocista pode fazer, quase sem limites. Às vezes até extrapolando, às vezes deixando ruim a história, mas, no entanto, o Flash, ele consegue estabelecer, consertar, piorar, estragar, ser motivo de treta, ser motivo de resolução, dentro de um cara que tem poderes, entre aspas, limitados. E a única coisa que ele pode fazer... A única coisa que ele pode fazer... Cara, quem curtiu o Kate Gifford e... The Matrix. Jerry Maguire e Kate Gifford... Kevin Maguire. Cara, quem curtiu a liga cômica do Kate Gifford em companhia, sabe o que a gente está falando. O Ali West, ele trouxe todo um lado ali, precisava de um herói forte ali. O Batman se tornou caricato naquela liga. Todo mundo concorda, né? Um herói que teria que representar os grandes da DC Comics ali. Nós tínhamos o Guy Gardner com o Lanterna V. Que era o mais legal. Que era o mais legal. Mas nós não tínhamos o Superman, nós não tínhamos o Team A inteiro ali. Nós tínhamos um Flash que casava com aquele Team. Então, o Ali West entra pós-crise, muito bem estabelecido, sabe? E faz com que... Faz parte do segredo, daquela abordagem mais cômica com um monte de herói bosta, mas com histórias que acabavam sendo interessantes. Bom, como o Emerson falou, o Flash tem várias importân... Eu tenho várias importân... Eu tenho várias importân... Eu tenho várias importân... Eu tenho várias importân... Como o Emerson falou, o Flash, a partir de então, ele vai tendo sempre muita importância em vários eventos. Na crise final, por exemplo, ele e o Barry e o Wally foram eles que mataram o Darkseid. E o Barry volta à vida na crise final, simbolizando o final da DC, porque ali era pra ter rebootado, não rebootou, enfim. O Barry volta. É a primeira crise que um Flash não morre e ele volta à vida. Na sequência, a gente tem o Flash Point, que foi outra saga que, pô, obrigatoriamente tem o Flash como protagonista, né, Lir? Que cagada, hein, Barry? Se você não comprou os quadrinhos, não compre. Olhe a animação. É melhor. Olhe, cara, é o único momento que vocês vão ver alguém, um de nós falando disso. Olhe o desenho animado, não compre o quadrinho. Cara, eu só digo nenhuma coisa, o Wally não faria aquela cagada. Só isso que eu vi pra vocês. Tá, é. E, inclusive, assistam a temporada do Flash Nova, né, que vai ter Flash Point. Exato, exato. Bom, na trama, ele acaba voltando no tempo, faz uma cagada, erra tudo aí... Pensa cagada. Ah, cagada. E da origem... Olhe o horário. Olha aí. Pensa popô. Pensa popô. Então, pensa que, basicamente, graças ao Flash, o universo DC foi rebutado e surgiu os 9-52. Então, a gente pode pensar que ele tá no 0x0, de certo aspecto, porque 9-52, várias terras da DC, ele também fez os seus... No 9-52, uma das coisas que os leitores mais reclamaram era a falta do legado, porque sumiu o Wally West, que era o começo do legado e vários outros personagens. Pensa que por 20 e poucos anos, tinha gerações que não conheciam o Barry Allen. Eu nunca tinha lido uma história do Barry Allen até ele reaparecer naquele final. Claro, o que é da crise nas meninas das terras, mas fora isso... E o que que tá acontecendo agora, Emerson? Agora, nesse rebirth. Nesse rebirth, o Wally volta logo na primeira, segunda página, como narrador, já na primeira, porque voltando o Wally, eles dão a certeza aproveitou que um novo ciclo tá se iniciando, um antigo tá se fechando e o legado tá voltando. Então, eu como fã do E-Cê, de longa data, ali eu comprei ideia que acabou meu tempo de amargura que era o 9-52. E mais importante, voltando o Wally West, volta a extroversão, volta a um lado mais alegre, volta a um lado mais... eu digo, tem um lado sombrio, tem um lado mais o que? Mais luminoso, mais leve. voltando o Wally West, a gente vai ter um cara que é do bem, um cara que é muito parceiro e um cara que é extremamente poderoso ao mesmo tempo. Sem aquela carga de responsabilidade chata e bodorrenda do super-hóvel. Eu tenho um pouquinho de medo, só porque eles estão trazendo um Wally que fica se lamentando porque a mulher dele não lembra dele com os filhos, não é isso. É, o cara que eles não... Tu não volta, sei lá de onde ele tava, com tudo certinho, Na sua arte. Esse é o problema. Olha o que tu vai poder ver, tu vai poder ele ver reconquistado, né? É, é verdade. Esse é o problema do Barry, né? Porque o Barry nas histórias eles ficam falando Ah, minha mãe morreu, preciso voltar do tempo. Meu pai foi preso. Meu pai tá preso, não sei o que. Não, não Barry comigo. Prefiro o J. Gary que chegava e comia a janta da nega velha em casa ali e tava tudo ok, do que o cara que fica chorando. E percebam que é mais um momento onde o Flash, no caso o Wally West, tá inserido num momento crucial da DC, quando a DC finalmente resolveu integrar o universo tradicional com o Watchmen. E ele tá encabeçando tudo tanto na revista, não sei se na revista do Flash é o Barry, mas enfim. Na revista dos Titãs é ele que tá encabeçando, liderando os Titãs e salvando o universo de DC de 10 anos perdidos e retomando o legado pros leitores. E se vocês querem saber mais sobre o Flash, leiam as fases do Mark Waite, que ele teve duas fases no Flash, que são muito legais. E a do Geoff Jones, que ele explora muito a galeria de vilões. Tá, também vale a pena dar uma olhada no 1952, na primeira fase, que é a do Brian Butelato, que tá bem legal, cara. Gostei. Desenho do Francis lá na Pool Valley, mais do que os roteiros do Brian Butelato. E se vocês querem saber mais sobre o melhor Flash de todos, Wally West, leiam os Titãs de Mark Wolfman e George Pérez. Bom, pessoal, se inscreve no Blog Buster, vai na Comic Con RS e no Splash Page, certo? Tchau.